oi meninas tudo bem com vocês espero que sim vamos lá para mais uma dica gente qual é a dica de hoje ele olha esse laço aqui que pertence à coleção verão gente que é o laço infinito duplo só que agora eu coloquei um lacinho do lado e fiz esse acabamento torcido tá vendo com a fita número 9 e olha atrás como que ficou leve econômico e lindo e bem verão para fazer essa coleção eu usei a fita tá que a jeans da sinimbu que é super tendência e as neons da alpete isso mesmo olha que cores lindas gente muito linda mesmo e essas fitas aqui tá é eu encontrei no site da pintando e bordando tá e tem nas lojas também elas estão um preço super em promoção tá vamos lá com o assunto agora ficou sério para fazer esse laço gente vai precisar da fita número 2 para encapar o bico de pato somente tá o bico de pato eu tô usando aquele de duas garras tá ó e ele é o de 6 centímetros tá é esse aqui ó então ó para o meio eu tô usando a mesma cor que eu vou colocar dentro eu tô fazendo um acabamento aqui o lacinho de fora então é a fita número 9 que é 38 milímetros aqui ó eu tô usando a medida de 7 centímetros e meio tá pra fazer os lacinhos na lateral tá gravatinha nós vamos usar duas vezes tá e a fita número 9 a medida de 12 centímetros e meio tá então serão duas vezes que é que um assim já está pronto e para o laço de dentro a partir de dentro fica número 9 55 centímetros tá 55 centímetros e para a fita de fora que a gente nós vamos usar 62 centímetros a pelo gravatinha ó dobrei no meio tá a fita de 12 centímetros e meio você vai fazer essa marcação aqui com o alfinete aí vai pegar uma das pontas e vai fazer aqui ó e a outra outra ponta aqui ultrapassando pouquíssima coisa tá meio centímetro cada lado tirei o alfinete coloquei aqui tá vendo aí você vai pegar por baixo que a parte de cima do laço 1 2 3 4 5 6 feito isso fecha puxa e volta prontinho agora só cortadinha agora nós vamos pegar a fita trabalhar com as duas fitas a de 62 centímetros e de 55 tá que que nós vamos fazer agora nós vamos pegar a fita selar as pontas tá ó selei vou dobrar no meio tá e aqui eu vou fazer outra marcação tá lá fiz isso ó agora eu vou pegar essa ponta vou trazer aqui tá vendo bem na marcação ó aí vou pegar aqui e vou selar tá então eu marquei esse lado o mesmo eu vou fazer agora tá com esse daqui ó então vamos lá ó prontinho eu tenho a fita marcada em três partes agora vamos fazer o mesmo com ela então vamos lá meninas ó essa daqui é a fita de 62 centímetros e essa daqui é de 55 nós vamos pegar aquela marcação do meio e vamos colocar uma sobre a outra a outra tá vendo ó feito isso você vai pegar um alfinete e vai colocar aqui tá vendo ó pra segurar a fita agora nós vamos pegar uma das ponta agora nós vamos pegar uma das ponta agora nós vamos pegar uma das pontas nós vamos colocar aqui ó igualando tá porque ela ficou com diferença de tamanho a parte de dentro ficou menor vamos dobrar fazer uma marcação tá e vamos colocar um alfinete aqui pra segurar ó ó feito isso nós vamos trazer aqui ó aqui no meio tá vendo ó que a marcação seguiu retinha isso aí aí agora eu vou pegar um alfinete pra segurar ó um dois ele sempre fica nessa posição aqui pra não atrapalhar na hora de dobrar agora nós vamos fazer o mesmo com a outra ponta tá eu só não vou precisar marcar no meio porque ela vai encaixar automaticamente então ó aí eu vou pegar e vou trazer aqui unindo tá eu vou colocar o alfinete na mesma posição agora vou tirar esse alfinete aqui de trás tá vou pegar uma das partes tá vendo ó vou colocar uma uma sobre a outra uma marcação sobre a outra uma marcação sobre a outra vou apoiar um alfinete tá isso aqui é pra me dar apoio aqui eu vou fazer o mesmo ó uma marcação sobre a outra aí eu vou pegar vou trazer aqui deixando esse espaço vou segurar com o alfinete tá vendo prontinho aqui eu vou conferir tá que tem que seguir as marcações tudo direitinho ó e vou descer ó lá retinho aqui feito isso não tem erro em vamos lá então ó agora nós vamos aqui ó por baixo tá porque eu tô segurando o laço ao contrário então ó uma tá pra vocês verem a distância agora ó agora ó duas vamos pra alma do laço hein olha a distância que eu dei 3 tá agora o 4 vem cá pra ponta tá agora o 5 já não é distante e o 6 é saindo ó lá viu viu vou tirar os alfinetes daqui de dentro ó ficou assim desse lado e assim desse agora sempre você vai entrar por aqui e sair por aqui tá tá porque senão vira então agora ó vou puxar e fechar o laço tá vendo ó vamos lá puxei fechei ó e vou voltar nunca deixe essa fita aqui ó essa parte da fita aqui virar tá tá porque senão ele não vai armar na posição correta ela tem que ficar aqui ó pra baixo tá então vamos lá vou mais uma vez só para segurar a fita tá tá ó ó ali ó prontinho ó como é que ele já sai armado gente olha em baixo que lindo viu isso aqui agora nós vamos cortar essa linha tá tá com o laço pronto vamos colocar o lacinho da laterais vamos lá cola quente aqui cola quente aqui essa parte da fita para baixo vamos colocar aqui ó vou puxar para vocês verem ela tá tá eu sempre pego como base a fita ali ó aqui ó tá vendo pra ele fazer esse coração aqui ele tem que seguir aqui tá vendo esse lado aqui eu vou colocar ele nessa posição tá vendo ó então vamos lá cola quente aqui cola quente aqui deixa eu pegar aqui como base tá ó ó ó eu encaixo certinho aqui tá ali ó na fita para fazer esse acabamento tá agora nós vamos fazer o torcido que é um pedacinho de sete centímetros e meio então o que que nós vamos fazer tá nós vamos pegar ó fazer essa dobra aqui tá tá vendo e vou selar vamos lá ó muito cuidado para não queimar o dedo ok esse aqui tá vendo ó selei do mesmo esse aqui eu vou fazer o mesmo tá ó ó ó lá que já torce né então ó bora com muito cuidado para você não queimar deu para pegar direitinho se não deu vocês voltam tá com mais detalhe vou trazer essa dica aqui com mais calma tá nós vamos colocar ele no laço eu costumo fazer isso aqui tá gente ó eu gosto de fazer isso então o que eu faço eu venho coloco ele aqui arrumando tá tá vendo ó na posição que eu quero que ele fique aí vou virar aqui tá para poder colar então vamos lá ó cola quente eu vou colocar um lado tá agora cola quente e vou colocar e vou colocar o outro lado ó vamos arrumar o laço tá agora eu vou pegar o bico de pato tá vou passar cola quente nele e vou aplicar colocar aqui ó e vou apertar bem tá para poder secar enquanto isso eu vou ir arrumando tá lá o laço olha que lindo que ele fica gente olha que coisa fofa tá aqui ó mais uma dica para vocês espero que vocês tenham gostado tá o acabamento dele fica muito fofo gente olha agora colocar aqui ó a etiquetinha espero que vocês vendam tá muito que vocês se inspiram bastante tá para esse novo ano que tá aí e a mensagem que eu deixo para vocês hoje é simples e forte Deus ainda realiza sonhos não há e não existe tempestade que possa te tirar aquilo que Deus te prometeu confie e aí e aí e aí e aí e aí e aí